Aqui nós estamos no alto da calha do cerco, o funcionário Flávio que está fazendo a limpeza, onde foram encontrados várias larvas do mosquito e agora ele está aplicando o larvicida. Uma colherzinha é para 500 litros da Flávia. Nós estamos já fazendo o tratamento focal no local, nessa calha aqui do cerco. Agora nós passaremos para outra calha, aqui onde nós estamos, no alto. E é isso que é o serviço da Itaú.